Porque o Corinthians não vive de título, o Corinthians vive de amor, o Corinthians vive de paixão, a gente nasce em Corinthians, quando você que nunca falhou, seu pai também nunca falhou, você, se você fosse Corinthians, você já estava lá na hora, na hora do amor, você já estava lá, nós é Corinthians, nós podemos ficar assim, o Veloso, nós podemos ficar 50 anos, o Veloso, nós estávamos para cair ano passado, nós estávamos para cair esse ano, alguma vez você viu a torcida do Corinthians xingar um jogador? É, esse dia vai chegar, um jogador, mas por isso que tem o nome, por quê? Por isso que tem o nome, o Banho de Louco, entendeu? Você está chamando nós de louco, senhor? Não, não é eu que chamo, é vocês mesmos que chamam, entendeu? Como é que é que chama? Aqui tem o Banho de Louco, eles falam, né? Só pode ser, o louco. Se autodenominam. É, é uma coisa que vocês se autodenominam também, ah, vocês vão ganhar do Kisberg, ah, não, não dá para nós, ah, vocês vão ganhar do Ibis, ah, não, acho que a gente não ganha, É isso que vocês são, Palmeiras. Acha que não ganha, mas ganha, né? Ganha quando? Ganha anos. Vocês perderam para o Asa, vocês perderam para o Inter de Líder, vocês caíram duas vezes. Os últimos quatro anos tem dez títulos. Mas o futebol foi feito nos últimos dez anos? Não, mas estou falando recentemente. Vocês são campeões do mundo, por exemplo? Sim, faz tempo. Recentemente. Sabe quem é campeão do mundo aqui? Ele, eu, como torcedor, ele e o gremista. A bola é sua, só porque é o Grêmio. Fala a verdade. Quem é o Grêmio ou o Palmeiras? Pode falar agora. O Grêmio. O Grêmio, pô. É o Grêmio. É o Grêmio ou aquele outro time? É o Grêmio. É o Grêmio, pô. Não existe, pô. Parabéns. Você acha que o Palmeiras hoje está pronto para ganhar o Mundial lá em janeiro? Não, em junho. Não tem um... Ah, em junho que vocês vão. O Palmeiras não está nesse. O Palmeiras não está nesse. Está em junho. É que em janeiro vocês não vão, né? Não, nem. Mudaram a data. Por que vocês não vão? Porque não ganhou Libertadores e vocês nem disputaram. Mas não estão perguntando de nós. Nós, eu sei. Eu sei que nós estamos no... Eu preciso lembrar. Nós estamos no Capita. Eu preciso lembrar. Nós estamos no Tacho. Eu estou vendo seis. Não, vai em junho. Em junho. Aliás, vocês vão acompanhar pela televisão. porque o Campeonato Brasileiro vai parar para que os melhores do mundo que vão estar reunidos lá... Amazon Prime faz o Campeonato Brasileiro também a partir do ano que vem, arrebentando a boca do balão. Por que o Palmeiras não tem título mundial e eles acham que tem? É igual pé de cobra. Não é possível, é o Souza que vai falar. É igual pé de cobra. Cobra também se rasteja, mas acha que tem pé também, entendeu? Aí você vai ver, pegar uma, se levanta, não tem. Ela se rasteja, então... Ah, você que é jornalista, monstro, você acha que o Palmeiras tem título mundial em 51? Se reconhece o título de 51 do Palmeiras, tem que reconhecer outros times que disputaram competições parecidas. Palmeiras, Corinthians, Bangu, São Paulo, América. Você tem título? Fala a verdade. Não, não mente... Eu preciso fazer você acreditar. Você faz o torcedor, tá bom. O seu pai, que era palmeirense, botou o nome do sermão de Valdir por causa do Valdir Moraes. Ele contava para você que vocês foram campeão do mundo lá em Araras? Meu pai viu o título. Meu pai já era vivo, né? Meu pai viu e me contava. Contável? Meu pai nasceu em 29. Então, ele tinha 32 anos. Ele se lembrava bem. Tem vontade de bater no C, Velocinho.